Ações aqui comigo, mais um golpe com estelionatários do sistema financeiro faz dezenas de vítimas na nossa capital. A polícia civil alerta para o golpe envolvendo falsa cooperativa que oferecia empréstimos em Sergipe. Meu Deus do céu! Cerca de 20 vítimas já foram identificadas. Quer dizer, o cara tem que pagar para tomar empréstimo? Como é que é isso aí? Vamos ver o delegado Augusto César falando sobre o assunto. Na tela. Através de conteúdo patrocinado pelo Facebook e pelo Instagram, eles ofereciam a opção de uma cooperativa de crédito. O nome da empresa, Cooperativa de Serviços Financeiros Limitados. Quando a pessoa clicava no Facebook ou no Instagram no conteúdo patrocinado deles, eles remetiam para um WhatsApp. No WhatsApp, eles faziam o contato inicial e mandavam procurar os seus atendentes numa galeria no bairro 13 de julho. E lá chegando, eles faziam a seguinte opção. Primeiro, ofertavam crédito a taxas de juros baixíssimas, inclusive para negativados, o que é muito suspeito. E, diante dessa situação de endividamento que as pessoas passam, várias pessoas levantavam uma parcela de 10% do valor a ser creditado na conta dele e antecipavam para essa cooperativa a título de se tornarem cooperados. O que é que acontecia? A pessoa queria 30 mil reais, depositava 3 mil reais nessa cooperativa. Mas o mais interessante, e o indício de que trata-se, na verdade, de um grande golpe, é que o dinheiro não ia para a cooperativa. O dinheiro sempre era encarregado, ou seja, destinado a contas ou de terceiros, através de pagamento via cartão de crédito, em maquinetas, que não pertenciam à empresa, ou em espécie. Evitavam, portanto, qualquer depósito que vinculasse a empresa à, justamente, a transação. Primeiro, você vai solicitar um crédito? Não confie absolutamente no conteúdo patrocinado, seja do Instagram, seja do Facebook, ou da internet em geral. Por trás desse conteúdo patrocinado, podem estar golpistas. Se precisa de crédito, procure uma entidade, uma instituição séria. Não dá para entender, né, comandante, uma situação como essa. Se eu estou precisando de grana, de dinheiro de empréstimo para levantar um capital, aí um indivíduo me oferece esse capital. Não importa se é 10 mil, ou 100 mil, ou 200, ou 500, ou 1 milhão. Não importa. Só que eu tenho que pagar antecipadamente 10% desse valor para obter o dinheiro que eu preciso. Não fecha, a conta não fecha. Tem alguma coisa errada aí, comandante Unes. Com certeza, Cláudio. E além do mais, esses empréstimos com percentuais abaixo do que os juros estão no mercado. Então, é uma coisa lógica. As pessoas vão ser enganadas, vão continuar sendo enganadas. A única solução para que a gente possa dar um basta nisso tudo, Cláudio, é as pessoas pararem de estimular esse tipo de crime. Por quê? Há um estímulo. Quando você concorda e você faz aquele contrato, você vai cair no golpe e alguém mais irá cair no golpe com você. Porque você acaba estimulando outras pessoas a fazerem aquele empréstimo. Então, consequentemente, se torna uma bola de neve. E, ao final das contas, as pessoas ficam com prejuízo, não vão reaver mais esses valores. De jeito nenhum. Na sua grande maioria, 99% dessas ocorrências não vão reaver os seus valores, vão ficar no prejuízo. Não adianta você ir para a justiça, tentar reaver esse dinheiro, porque esses valores já estão em nome de terceiros, de quartos, né? E os valores desaparecem, literalmente, infelizmente, Cláudio. Outra pandemia que nós vivemos no Brasil, comandante, é com relação às pirâmides financeiras, né? Você que está me acompanhando aí, todos os dias nós mostramos golpes dentro desse programa. Então, se um cara vai lhe oferecer algo, você vai ganhar 20% ao mês, 25% ao mês, 30% ao mês. É mentira. O sistema financeiro mundial não funciona com esses valores. Ah, meu amigo, coloca aqui 10 mil reais que eu vou lhe pagar 20% ao mês. Isso é golpe, está claro. Hoje nós temos a informação, comandante Unes, na palma das nossas mãos. Todos nós temos um smartphone. Pesquise antes. Eu sei que os mais jovens não lembram da famosa frase do crack Gerson, né? Que ele fez um comercial ali, logo depois da Copa de 70, né? Que falava sobre a questão da vantagem, que é sempre importante levar vantagem, e virou uma marca no país, né? A lei de Gerson, a lei de sempre querer levar vantagem nas situações e nas circunstâncias da vida. Isso não dá certo na vida real. Dá no mundo da ilusão, da falcatrua, da mentira, da safadeza, mas no mundo real que nós vivemos, não funciona, comandante. Não funciona e não vai funcionar, né, Cláudio? Não há hipótese alguma de alguém lhe oferecer percentuais acima do que o mercado comum está lhe oferecendo. Então, não tem jeito, o caminho para esse tipo de situação, pela necessidade, são os bancos. Os juros são exorbitantes, são exorbitantes, são a realidade que o país vive, né? Quem fora isso lhe oferecer algo, não tem estabilidade, não tem o endereço certo, né? Acaba fechando aquele ambiente, fugindo com seus valores, ou seja, as pessoas têm que parar de cair nesse tipo de golpe, né? Mas cabe a cada um e colocar na consciência que a lei da vantagem, a lei de Gerson, não existe para ninguém. que a lei da vantagem, né? Obrigado.